Diga-me onde é o horizonte que eu vou encontrar Pegarei um pedaço do céu pra enfeitar nosso mundo sonhador Comparei também o brilho das estrelas para iluminar o seu sorriso Ande e peguei minhas mãos Vamos caminhar juntos na mesma direita Viajar como as nuvens que passam pelo céu do perdão Venha, sente-se aqui comigo Espere a vida florir com amor Diga-me o que você quer Estou junto de ti na alegria e na dor Dá-me o tempo pra que eu possa chegar Voando no sonho, no sonho de te amar Venha, sente-se aqui comigo Espere a vida florir com amor Diga-me o que você quer Estou junto de ti na alegria e na dor Voando no sonho, no sonho de te amar Voando no sonho, no sonho de te amar Voando no sonho, no sonho de te amar Voando no sonho, no sonho de te amar